Hoje conversando com você sobre finanças, a gente quer aqui passar para você orientações financeiras, sim. Só que hoje, dentro da visão bíblica, o que é que a Bíblia tem ensinado, tem para dizer para a gente a respeito de finanças e da nossa, do nosso controle, da nossa orientação, da nossa maneira de lidar com finanças. Já tivemos a explicação técnica, então, né, de uma forma bacana aí da gente gerenciar, tem que conseguir poupar, tem que planejar. Mas e a Bíblia, o que ela diz a respeito disso? Eu vou continuar com a minha provocação, tá, Humberto? Ela valida essa questão? Como é isso? Bom, vamos lá, então. Na verdade, a Palavra de Deus, como a gente já disse, ela fala sobre todos os assuntos, inclusive a questão financeira. Aliás, a Bíblia fala 215 versículos, o Novo Testamento fala 215 versículos sobre fé, 218 sobre salvação e mais de 1500 sobre dinheiro, riquezas ou finanças. Então, é claro que ela fala, e por exemplo, ela vai nos ensinar que nós devemos economizar. Quando a gente fala de economia, quando a gente fala de não endividamento, a Bíblia diz que a gente não deve se endividar. Provérbios 22, 7 diz isso. O rico domina sobre os pobres, o que toma emprestado se torna servo do que empresta. Então, a questão de você não se endividar, e hoje a gente vê uma economia, a gente falava sobre isso aqui, a questão da cultura do Brasil, que não é uma cultura de poupança, mas é uma cultura de consumo, de gastar, de se endividar. Então, a importância disso, a Bíblia, o próprio livro de Provérbios, também vai nos ensinar que na casa do sábio, há economia, mas na casa do tolo, há despesas exageradas. Se a gente for olhar, o Fábio disse aqui que a gente deveria guardar 20% da nossa renda para nós nos prepararmos para um momento de crise. Ora, nos lembremos de José, José do Egito. Ele se torna o governador de todo o Egito, liderando toda a nação egípcia, por ordem de faraó. Após ele desvendar, após ele revelar, por inspiração divina, o sonho que faraó teve. Os sábios do Egito não conseguiram, ele dá a prisão elevada diante de faraó e lá ele interpreta os sonhos de faraó. Então, ele faz a interpretação de sete anos de fartura e, logo após, sete anos de fome, de escassez, de seca. Essa era a interpretação do sonho. Foi isso que ele foi chamado a fazer. Ele interpreta os sonhos de faraó. Mas, após interpretar os sonhos de faraó com a sabedoria que Deus lhe deu, ele então diz assim, agora, faça o seguinte, faraó. Se eu fosse o senhor, eu faria o seguinte, usando uma linguagem popular, ele diz, se eu fosse o senhor, eu faria o seguinte. Eu economizaria um quinto durante o período de fartura de toda a riqueza que o Egito produzir. Esse um quinto vai servir para suprir a carência dos sete anos que virão de escassez. A fartura vai ser tão grande que esse um quinto vai ajudar a suprir a necessidade nos anos de escassez. São os 20%. Ora, é isso. Uns 20% do que foi falado aqui. E isso fez com que, quando ele viesse o momento da escassez, o suprimento armazenado fez com que José, na sua capacidade administrativa, e ele já havia sido mordomo na casa, da primeira vez quando ele chega ao Egito e é vendido para Potifar, ele se torna administrador, então ele havia ganho experiência ali naquela administração. Então, agora, ele assumindo a administração do Egito, nesse momento de crise, ele faz com que Faraó se tornasse ali o mais poderoso e mais rico daquela região. Gestão e planejamento, ou planejamento e gestão, né? Ele planejou. Planejar é olhar de uma forma estratégica, ver como a gente pode lidar com essa questão, aqui a gente está falando de recursos, né? E aí dizer, tá bom, eu preciso poupar. Como é que eu vou fazer? Ah, então, lá de toda aquela fartura, de tudo aquilo que entrou, e mesmo que isso não tiver fartura, né? Daquilo que entra, vamos tirar um pedacinho para a gente poupar, para garantir o momento da crise, né? Da crise. Exatamente, eu gostei muito da colocação, porque o Espírito Santo de Deus vai nos orientando, né? Ele falou, foi bom, ele fez, no caso também, recursos humanos lá na prisão, porque tratar com finanças, a gente sempre esbarra no recursos humanos. Quer lidar com as pessoas, né? E é um ensinamento muito sábio, porque, na verdade, a crise é um teste. O que ele colocou, a palavra de Deus é que mostra. A crise é um teste, onde você vai ser testado, você vai ser provado. E o período de prosperidade foi o período em que ele não desperdiçou. Então, as páginas do livro sagrado vão nos orientar sempre a não desperdiçar. Ou seja, tudo que Deus faz é bom, é justo, é equilibrado, como ele bem colocou. Então, quando ele traduziu o sonho do faraó, ele foi a revelação divina. Depois, ele foi o gestor daquele período. E eu gostaria só de colocar isso, porque quando você estuda também dentro da economia, o autor chamado Eduardo Gianetti, ele trabalha um conceito que é a origem biológica dos juros. E aí ele pega a história do La Fontaine, da formiga e da cigarra. Ou seja, a formiga trabalha durante o verão, a cigarra se diverte e durante o período da escassez. A formiga tem um reservatório, porque elas trabalharam, e a cigarra tem que pedir o auxílio. E ele traz isso para o corpo humano. Aí entra um pouco a discussão do primeiro bloco, o aspecto psicológico de nós lidarmos com as finanças. Ele chama o córtex pré-frontal do ser humano como sistema lógico-racional. E o sistema límbico, o sistema instintível, aquele que quer o prazer imediato, como a cigarra. E no Oriente, né, é a luta do dragão, que representa a mente, e o tigre, que representa as emoções. É até usado como um ideograma do Kendo, por exemplo. Então, o que acontece? Na verdade, é uma luta entre você satisfazer a necessidade do presente, ou você renunciar à satisfação da necessidade no presente, em prol do futuro. E aí... Garantir a necessidade no futuro. Exatamente. Achar o equilíbrio, como ele bem colocou, e a parte que ele falou do endividamento. Porque o que vem a ser o endividamento? Vem você comprometer uma renda futura, você ainda nem recebeu, mas você já gastou hoje. E no livro O Valor da Manhã, ele coloca, quando você deve, o futuro se torna o seu credor. Mas quando você poupa, aí você faz o juro ficar a seu favor. Aí o futuro se torna o quê? Não credor. Mas você vai receber crédito daquilo que você poupou, como os palestrantes já colocaram. Perfeito, perfeito. O que a gente tem pela frente aí, em termos da economia? Celeste, a gente tem uma crise bem profunda. Essa semana o Banco Central divulgou alguns relatórios aí, por exemplo, a inflação dos últimos 12 meses ultrapassou a barreira de 9%, 9,12. E a gente acredita, através de estudos técnicos lá no IBMEC, na Fundação Estúdio Vargas, onde eu participo, que essa crise vai perdurar aí até 2016. Isso se nós não tivermos ainda o aprofundamento da crise política, que seria a abertura de novas CPIs e outras instâncias aí, outras empresas públicas brasileiras, o que levaria aí próximo a 3, 4 anos para superarmos essa crise. O que, de fato, acontece hoje no Brasil é que você tem uma inflação já muito fora da meta e milhares de pessoas perdendo seus empregos todos os dias. Isso é muito complicado, socialmente falando. E você também tem, por outro lado aqui, por parte das empresas, uma queda de faturamento e, evidentemente, mais demissões. Acontece que isso é cíclico, né? A gente sabe que a crise, ela uma hora vai passar. Uma hora passa. A questão é quanto tempo as pessoas vão conseguir se manter nessa crise, né? Eu chamo a sua atenção, por você que está nos acompanhando, do seguinte, né? A gente quer aqui mapear um pouquinho o momento em que vivemos. A gente sabe que a crise vai passar, né? Aliás, é bíblico. O choro, ele pode durar uma noite. A alegria vem pela manhã, né? Essa é uma certeza bíblica. Então, a crise vai passar. A grande questão é como a gente passa pela crise, né? Vamos prestar atenção no que José fez? Vamos olhar o que a Bíblia está nos ensinando para que a gente possa passar esse momento muito bem. Viver a crise. Agora, também a gente tem algumas orientações de que quem está com Jesus, quem aceita Jesus, quem conhece Jesus, tem aí a certeza de uma vida próspera, né? Tem a certeza de uma vida próspera. Isso vale para momentos de crise? Como lidar com essa prosperidade que é aí colocada numa hora dessa? É evidente que quando a gente fala de prosperidade, o conceito popular mais simples é imaginar que a prosperidade é você ter recurso, ter dinheiro, ter sustento e estar comprando casa, estar comprando carros novos. Mas a prosperidade que a palavra de Deus vai nos ensinar, ela é diferente disso, né? Não é apenas a questão de consumo, de compras, de aquisição, de crescimento. Mas a oração do Pai Nosso nos ensina, né? Que a gente deve pedir para que o pão nosso de cada dia nos seja dado. Jesus, em Mateus capítulo 6, quando ele fala da questão da ansiedade, um texto maravilhoso para essa época de crise, quando ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, olha lá as aves dos céus, olha os livros do campo, não trabalham, não fazem nada, não fiam, mas Deus as vestes, as sustenta. Então, ele diz isso para nós e nos ensina isso. E o ensinamento dele é isso, buscar e pôs em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quer ver um elemento da prosperidade que a gente precisa entrar, que é dado por Deus, é a paz. Para um momento como esse, de crise, a gente em Deus encontra paz, alegria, o contentamento. O apóstolo Paulo diz isso, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, inclusive na crise, seja provocada pela Petrobras, pela Dilma, seja o que for, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz, nesse texto de Filipenses capítulo 4, eu passei por fome, escassez, honra, abundância, de tudo eu experimentei, mas em Cristo eu posso todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o aspecto da prosperidade, que é justamente o suprimento das nossas necessidades, ele vai suprir as nossas necessidades no meio dessa crise, seja porque caminhos forem, trazendo paz e segurança para a gente enfrentar essa crise. Educação financeira e Bíblia. E aí, como enfrentar a crise, biblicamente? O que fazer? Bíblicamente, pegando um excelente gancho dos nossos amigos, a questão da educação financeira é o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Terceira carta de João, também no seu prefácio, ele diz que vá bem, que você tenha prosperidade, que você tenha saúde e vá bem a sua alma. Ou seja, o lado espiritual, o lado da prosperidade e o lado da saúde, o cuidado holístico do ser humano. Realmente, seria muito importante que as nossas escolas tivessem uma disciplina de educação financeira, para você aprender a ter uma responsabilidade sobre os seus recursos. E o que ele colocou foi um aspecto fundamental, o aspecto da paz, o aspecto do equilíbrio, porque Deus satisfará as nossas necessidades, não desejos. Então, qual a linha do que é necessidade e do que é desejo? Numa cultura consumista, que enfatiza mais o ter do que o ser, a palavra de Deus vem a colocar um prumo em nós mesmos e na nossa família. Chamar a família para fazer parte desse planejamento financeiro, porque a família é um reino e você é um mordomo. Então, tem que ser uma gestão compartilhada. Não adianta um poupar, um está com discernimento bíblico e o outro totalmente desencontrado dessa dinâmica. E a educação financeira é fundamental. Em países mais desenvolvidos, já faz parte do currículo escolar você, desde pequeno, ir treinando as crianças para que ela tenha uma compreensão maior dos seus recursos. Compreensão maior dos seus recursos. Eu queria só poder acrescentar nesse dado muito importante, que eu acho que a educação nas escolas é importante, mas em casa também é. O pai, a mãe em casa, a gente já, dependendo da maturidade da criança, mas a partir do... eu não posso afirmar que é a idade correta, porque cada um tem uma maturidade, mas com seis, sete anos a gente pode já começar a ensinar, a lidar com dinheiro, uma mesada para a criança poder trabalhar. Eu acho que isso é importante. Dentro de casa, esse ensinamento também é fundamental. Perfeito. A gente está falando isso, né? A importância disso na escola, em casa, nas igrejas, eu acho que são... Nas igrejas. Nas igrejas mesmo, a gente poder trabalhar esse ensinamento, porque a gente já viu aqui, precisa ter conhecimento, precisa ter conhecimento da situação, mas precisa se posicionar, né? Tem uma questão emocional, tem uma questão racional e a gente precisa lidar. É tempo de crise econômica, é tempo de crise política e é tempo da gente aprender a lidar com essa crise. Eu vou para o nosso intervalo e a gente volta para continuar falando sobre a Bíblia e as finanças. Como será o nosso próximo tempo, até 2016, ventos mais escuros aí passando e a gente precisa se preparar para isso, né? Mas, como fazer isso à luz da Bíblia? Vamos para o intervalo e a gente volta já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim Mais, mais Mais, mais Mais